Já tem amor à primeira vista? Vamos conhecer agora a história do Logan e da Eveline, um casal de idosos que garante que sim, existe amor à primeira vista. Você pode mudar de ideia se não acredita nisso. As mãos dadas marcam a união de quem encontrou o amor. A Eveline e o Logan se conheceram há cerca de seis meses no residencial onde moram, ela com 78 anos e ele com 87. De lá pra cá, eles nunca mais se separaram. Não existe coincidência, né? Existem leis. E acho que era pra nos encontrar mesmo, porque a coisa foi acontecendo tão rápido que até hoje eu fico pensando, como é que foi eu em cinco meses namorar, noivar e casar com uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? Foi uma arriscada, né? Mas foi uma arriscada boa. E foi nesse espaço aqui que a história dos dois começou, nessa área de atividades no Elissa Vila, de um residencial para idosos na região metropolitana de Curitiba. Durante uma festa junina, os olhares se encontraram. E dali pra frente, é só história. Depois daquele abraço, aquela noite nós já ficamos abraçados lá em cima. Sim, estávamos jogando. E no dia seguinte a gente já estava namorando. E nunca mais se separaram? Nunca mais. Nunca mais. A cerimônia aconteceu no mesmo local da festa junina. Familiares, amigos e funcionários do local compartilharam a emoção da celebração. A beleza e a pureza do amor encantaram tanto que a história virou uma série feita pelo residencial. E sem procurar nada, eu encontrei ela, eu gostei dela, aí que eu abracei ela. Uma prova de que não existe idade para o amor. Tem segredo para ser feliz no relacionamento, no amor? Eu acho que sendo verdadeiro, mostrando que você é realmente, respeito, né? Às vezes ceder, ceder quando vê que vai prejudicar o casal, né? Não custa, né? A gente baixar um pouquinho e tá bom. Aí, linda demais a história. Esse é um casal que não vai precisar usar vermelho na virada de ano. Pode escolher outra cor. Bonitinho, né? Porque eles já encontraram o amor, provando aí que não tem idade, não tem hora, não tem lugar para você encontrar o grande amor. Mas e você, de repente, né? Quer encontrar o grande amor.